Boa tarde, temos hoje uma nova conferência Cronos, organizada pelo Centro de História das Ciências dentro do Instituto de Estudos Avançados, meu nome é Gildo Magalhães, sou o diretor deste centro, que eu mencionei, e hoje tenho o prazer de contar com o professor Estélio Marras, que é bacharel em Ciências Sociais, mestre doutor em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e tem atuado na orientação de pós-graduação do Instituto de Estudos Brasileiros e também da própria Vefeleste da USP. Tem especialidade e pesquisa nas áreas de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, Antropologia da Natureza e da Modernidade e uma série de outros estudos, inclusive coordenando um laboratório pós-disciplinar de estudos do Instituto de Estudos Brasileiros. também é pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios da USP. O professor Estélio tem trabalhado, então, com a Antropologia da Ciência e da Tecnologia, especialmente dentro de questões que tenho certeza ele vai abordar hoje, porque o antropoceno, que é um conceito relativamente novo, envolve questões tão amplas quanto a biodiversidade, a sociodiversidade, a poluição, segurança alimentar, enfim, uma série de problemas que estão ligados com o uso dos recursos naturais. Há praticamente 100 anos atrás, o Telhard Jardin, juntamente com o pesquisador geólogo soviético Vladimir Vernadsky, propuseram que esta era a nova etapa da humanidade que tinha chegado, enfim, passando da biosfera para a noosfera, em que teríamos suprimado do conhecimento da ciência e da tecnologia. Então, eu vou, a partir dessa breve introdução, passar a palavra para o professor Estélio, lembrando que aqueles que estão participando através do YouTube, podem enviar suas perguntas e comentários para o iaresponde.uspe.br. Então, o professor Estélio tem a palavra. Professor Gildo Magalhães, muito obrigado pelo convite, obrigado ao IEA também por esse convite honroso. E eu, por, sem mais delongas, já começar essa comunicação, e eu digo isso porque eu vou ter que ser um pouquinho ligeiro, eu imaginei que eu deveria ter mais tempo para falar, e eu me confundi, então eu vou ter que acelerar um pouquinho as coisas, também já peço desculpas por isso, e se eventualmente, de eu ultrapassar um pouco o tempo, mas isso também não impede de me interromper sem problema nenhum, tá? Eu preparei aqui essa comunicação, que é uma espécie de transformação do que eu apresentei num curso justamente chamado o Antropoceno, abordagens transdisciplinares, que eu e a pós-doc Karen Chiratori estamos oferecendo hoje, digo, neste semestre, pelo programa de pós do IEB, também pelo programa de pós de Antropologia Social da FEFELESH, e um curso esse que conta com a colaboração de vários colegas, como o da arqueologia e da filosofia, diferentes ramos da antropologia, num esforço, de fato, bastante interdisciplinar. Eu acho que é uma apresentação, essa agora, mais bem pensada, mais bem consolidada e organizada, por isso, eu logo passo a comentar o título dela, a emergência do Antropoceno, hesitar, refletir e agir. E acho que tem logo que destacar, pelo menos, dois sentidos importantes dessa palavra, emergência, ambos sentidos dicionalizados. Um é o que mais vem imediatamente à mente mesmo, que é a emergência como uma situação grave, perigosa, um momento crítico. E um outro sentido é aquele do ato ou efeito de emergir, isto é, algo que emerge e que remete, por exemplo, ao que os biólogos chamam de propriedades emergentes. Algo vem à tona, algo que aparece e que não podia ser previsto ou inteiramente previsto anteriormente às relações, aos contatos, entre influências. Então, é uma soma, um produto de uma relação cujo resultado não restitui as partes que foram somadas, mas escapa, transborda, excede essas partes relacionadas. Eu costumo conceber isso numa fórmula simplíssima, mas ainda, a meu ver, instrutiva, conceber a ideia de emergência como transbordamento de uma forma muito simples, assim, um mais um é igual a três, quer dizer, algo aí escapou, excedeu da relação, no caso, uma relação de soma, algo aí ultrapassa o que ali mesmo foi posto. Ainda, considerando o título, acho também que faço bem em logo indicar a noção de antropoceno com a qual eu vou trabalhar, que eu acho que é a que nos interessa aqui, e por isso eu vou logo a uma pensadora contemporânea chamada Anna Tsing, que para ela essa época geo-histórica, uma fusão, se não um colapso do geológico com o histórico, essa época marca, ela diz, eu cito, não a aurora da perturbação humana, mas, em vez disso, uma quebra nas coordenações, algo, ela continua, que é muito mais difícil de corrigir. Então, relacionar o antropoceno, como bem me parece, a um problema de quantidade, é algo que a gente deve fazer, não é só um problema de qualidade, é um problema de escala e de velocidade. Ela fala no antropoceno como uma descomunal perturbação humana. Isso que dá, cito, mais uma vez, numa crise de habitabilidade de nossos tempos, crise de habitabilidade. Então, parece claro que o antropoceno, como conceito e como fenômeno, esse do humano, ou melhor, de certas atividades humanas, cujos efeitos emergentes, passam a atuar como uma força geológica capaz de modificar tão perigosamente os constituintes do sistema Terra, seu próprio funcionamento, suas interações, suas derivas. Então, com isso, logo, o antropoceno nos impede aquela facilidade de aplicar as nossas usuais separações ontológicas. não digo metodológicas, mas isso seria um outro assunto que não vai dar para abordar aqui, mas o antropoceno impede, eu dizia, essa facilidade de aplicar separações, por exemplo, de sociedade, natureza, pessoas e coisas, organismo e ambiente, ação e cenário, biótico e abiótico, animado e inanimado, e mesmo local e global. Esses pares de oposição, que, aliás, tanto animam entre nós o chamado pensamento dialético, eles operam termos apartados um do outro, cada qual dizendo respeito a um suposto domínio já agregado e circunscrito nas suas próprias formas e forças. Isso é assim para nós, modernos, os humanos, o povo da natureza, tudo isso entre aço, porque são palavras do Latour, o povo da mercadoria, para falar com o David Kopenhauer, Yanomami, ou seja, eu estou tomando aqui esses termos humanos e natureza como categorias nativas dos modernos. O que o antropoceno faz é colocar tudo isso que parecia estável nos seus contornos e fundamentos, humano e natureza, de volta ao jogo, de volta ao risco. O antropoceno, digamos, é uma máquina de desestabilização ontológica e epistemológica, ela faz a gente ver diferentemente os existentes, suas relações, os modos como se respondem, como se constituem mutuamente e como se compreendem nos vários sentidos de compreender. Então, eu estou aqui falando de moderno e esse termo, de fato, é muito caro ao Bruno Latour, que é um autor aqui, nosso guia hoje, e moderno é um termo que está no título do livro dele, que é um livro manifesto de 1991, chamado Jamais Fomos Modernos. E outros títulos e subtítulos da obra dele também, não vou citar aqui, depois é fácil recuperar. Então, é por isso que eu acho que é bom eu logo, então, também dizer a vocês como é que, pelo menos de um modo sumário, breve, essa noção de moderno aí funciona para o autor, né? E acho que é até uma boa maneira também de introduzir aí ou desdobrar aí o tema do antropoceno. Então, o Bruno Latour, esse pensador francês contemporâneo, tem uma formação em filosofia, ele que renovou profundamente com o grupo dele chamado Science Studies, né? Renovou profundamente os chamados estudos de ciência, tecnologia e sociedade nos últimos 40 anos por meio de etnografias em laboratórios de ciências naturais, né? E ele mostra, por exemplo, lá no Jamais Fomos Modernos, que essa separação entre natureza e sociedade ou natureza e cultura, vamos tomar isso aqui como a mesma coisa, sociedade e cultura, essa separação, essa grande divisão, como ele chama, assim aparece, ou seja, separada, dividida, na sua face oficial, visível e pública para nós, modernos. o que o Naturo faz é mostrar que essa separação ontológica entre natureza e sociedade ou natureza e cultura serve para suspender tabus, proibições na mobilização de entes e seres da natureza e da sociedade, né? Então, serve essa separação para uma furiosa mistura entre natureza e sociedade, tal exatamente como se faz nos laboratórios de ciências naturais. E aqui, eu preciso desdobrar tão rapidamente quanto possível esse argumento fundamental do pensamento dele, Latour, né? E, por várias razões, uma que me parece um argumento muito mal entendido na sua versão mais vulgarizada e nessa versão, bom, a gente não precisava de um Latour como mais um autor que reitera o naturalismo do Ocidente. Latour faz mais do que isso. Há uma sutileza no pensamento dele que, a meu ver, se não for debidamente percebida, se perde o principal do argumento dele. E outra razão, só para dizer mais uma, é porque, como eu já indiquei, ao desdobrarmos esse argumento de que somos e jamais fomos modernos, nós já topamos com a chamada crise ecológica, já desaguamos nela e acho que de uma maneira bem interessante, inclusive, no próprio tema do antropoceno ou no problema. Então, vamos encarar agora a economia desse dualismo natureza e sociedade ou natureza e cultura para os modernos, eles ou nós, vou chamar na terceira pessoa, eles que emergem mesmo desse dualismo. Então, a gente está, em primeiro lugar, falando desse dualismo natureza e sociedade, natureza e cultura, como algo não universal. Ou como se já fosse universalizado antes das práticas da universalização, que precisam ser mantidas o tempo todo. Mas estamos falando desse dualismo como algo próprio dos modernos no Ocidente ou fora dele. Falando que esse dualismo, pelo menos como ontologia, como eu entendo, ele se desestabiliza, quando agora o humano não se define mais pelo contraste com uma natureza inumana. Então, a gente pode logo perguntar, o que que pode ser desse sujeito humano, moderno, tratados aqui como sinônimo, como faz o Latour nesse livro, o Diante de Gaia? O que que pode ser desse sujeito humano moderno quando o antes tido como objeto, natureza, mundo, ambiente, se mostra o que sempre foi, isto é, não menos sujeito. Só pode ser natureza sujeito, isso que ainda a gente está aprendendo a nomear ora como Gaia, sistema Terra, planeta simbiótico, novo regime climático, e mil nomes, só pode ser sujeito a essa natureza que responde, que reage não raramente de modo imprevisível, perigoso, excessível. Daí, aliás, a pertinência da frase do filósofo pragmatista William James, segundo o qual, eu cito, a natureza não é, senão, o nome do excesso. Frase que foi alçada à epígrafe nesse livro do Latour, o Diante de Gaia. Então, a natureza já gaia é uma produção incessante de diferenças e emergências, é transbordamento, sobretudo, como resposta a ações superdomestigadoras. Por exemplo, pandemias virais, essas que já ontem, hoje, certamente amanhã, respondem, responderão pelos avanços desmedidos e globalizados dessa alta domesticação de espécies confinadas e pela não menos perigosa aproximação despudorada, desinibida, desimpedida, junto a espécies selvagens. Então, no primeiro caso, né, a doença da vaca louca e, no segundo, a emergência do novo coronavírus, esse da, que causa a doença da covid-19. ambos dão testemunho desses perigos, desses excessos, transbordamentos, como esses saltos de zoonoses entre espécies. Então, no planeta do antropoceno, vai se confirmando cada vez mais que a ontogênese do humano, o viracê do humano, e, para o humano, aqui, repito, devemos compreender não mais do que o ocidental ou moderno, né, ocidental ou modernizador, né, essa ontogênese vai, a cada vez, junto da terra, da pedra, como da atmosfera, do sol, das águas, das coisas, dos objetos, das técnicas, vamos dizer, ontogênese humana, agora simbiótica, estamos falando de simbiogênese, para usar o termo da Lynn Margulis, né, que é uma bióloga que revoluciona teoria da evolução e também uma das principais proponentes da hipótese ou teoria Gaia, nos anos 70, né, Gaia, então, o planeta figurado em sistemas altamente sensíveis entre si, respondentes, né, e de modo muito complexo, e por complexo isso inclui não linearidade e pouca previsibilidade dos fenômenos, das ações. então, com essas figurações como as do antropoceno e de Gaia, a gente tem que a nossa origem como nosso destino participam de um modo especialmente íntimo das origens e destinos de tudo que existe nesse plano sublunar. Nesse plano de Gaia, o sistema terra, orgânico e inorgânico se tornam inseparáveis se a gente quer entender e enfrentar consequências do antropoceno. Tudo aí se mostra entre existente, entre respondente, tudo que evolui aí se mostra em coevolução, tudo que se transforma, se entre transforma em regimes de modulação recíproca. Então, a duras penas nós estamos tendo que aprender que desde sempre nós fazemos sociedade com não humanos. que nossa sociedade humana jamais se manteve sem sociedade com não humanos. Por exemplo, nossa sociedade com o plástico. Nós não passamos já sem os vários tipos de plástico, já não vivemos sem ele. Eles nos permitem viver tal como vivemos, como também já nos asfixia por todo lado, nos polui, poluindo o ambiente, pondo em sério risco nossas outras sociedades com não humanos e sem as quais nada do que se pretende genuinamente humano permanece factível. Daí, não ser simples ou fácil lançar acusações, manifestos contra o plástico, por exemplo, porque isso que nós chamamos de sociedade não para de pé com uma expulsão abrupta dos tantos polímeros com os quais vivemos. Acusações, denúncias purificadoras como essa não nos ajudam, porque elas partem da purificação entre o humano como se houvesse uma tal existência em si, autônoma, livre, independente, e, de outro lado, a natureza, como se fosse um ambiente lá fora com o qual não seria preciso estabelecer regimes de troca dignos do nome. Então, por aí, vocês veem como mesmo se torna nociva e tóxica, em todo caso, irrealista, aquela noção antropocêntrica e durkheimiana de sociedade, uma noção que está na fundação das ciências sociais modernas e que foi traduzida como cultura na antropologia que vai depois se tornar clássica. E notar também que a contrapartida que permitiu ou ainda permite a concepção modernista de natureza é o domínio da cultura ou sociedade, uma servindo de parâmetro e contrapeso à outra, elas se entre definem. Então, é para nós modernos que a natureza aparece como universal e uma só, isso que chamamos de mononatureza, em contraste com o que seriam as multiplicidades das culturas, o que chamamos de multiculturalismo. E as ciências de que os modernos se gabam como senhores em relação a qualquer outra cultura, é que dariam um acesso privilegiado a essa mononatureza, essa natureza universal, concebida como lá fora, um ambiente circundante. Isso tem muitas consequências para a nossa identidade, para a nossa alteridade. Daí que enunciar esse dualismo natureza e sociedade de partida é já enunciar o nosso excepcionalismo, o excepcionalismo humano de que fala bióloga e filósofa estadunidense Dona Harwin. É o nosso antropocentriso, nossa suposta ou pretendida centralidade no cosmos. A afirmação essa da centralidade, do excepcionalismo da espécie, é uma afirmação que se pode lastrear tanto em textos bíblicos quanto em textos científicos e humanísticos. Porque, se não, notem, todos os não humanos, como todas as espécies animais, vegetais, por exemplo, tudo ente mineral, tudo que existe e que nós reduzimos ao material e mecânico, tudo que existe de orgânico e inorgânico não humano em estado bruto ou mesmo já processado em objetos e técnicas, tudo isso nós chamamos de natureza ou feito de forças naturais, físicas, químicas, biológicas, isto é, de entes e seres que se limitam a funcionar segundo essas leis naturais. E do outro lado da círca desse dualismo, os humanos. E só eles. Os humanos segundo os modernos, já em sinônimo aqui, humano e moderno. Ou só eles, considerando traços de cultura ou de sociedade em outros animais, mas sobretudo eles. eles, os humanos, como o supra-sumo da cultura ou da vida social. Então, eu pergunto, não é muito estranho que o real seja ontologicamente repartido assim? Quer dizer, de um lado nós, a cultura e o humano por excelência e de outro todo o resto, a natureza. Então, isso é o que se chama de especismo do humano, do humano, repito, segundo os modernos. Então, eu estou aqui indicando muito rapidamente uma ou outra dessas tantas narrativas sobre o dualismo, natureza e sociedade da tradição moderna ocidental, que são versões da nossa mitologia. Para alcançar, eu faço isso, para alcançar o sentido de moderno segundo segundo o Latour. Então, eu já posso enunciar assim, modernos, conforme o Latour, ou conforme eu leio, claro, são aqueles que concebem e operam a realidade a partir desse grande divisor chamado natureza e sociedade, de modo a que o real se mostra cindido, é aquilo que o filósofo da natureza Alfred Whitehead chamava de bifurcação da natureza, entre, cindido, entre esses dois domínios, as qualidades primeiras da natureza e as qualidades segundas da representação, da cultura, da sociedade. mas essa cisão dos modernos acontece para que se possa, e isso para mim é a grande novidade do argumento do Latour, para que se possa, a partir dessa divisão, misturar indefinidamente, sem culpa, sem medo, sem moderação, tudo e qualquer coisa, porque se pressupõe de antemão que nós conhecemos já as forças e as formas da natureza e da sociedade, cada qual dizendo respeito a si mesmo, e não as relações que travam entre si. Portanto, nada iria nos surpreender nessas misturas de natureza e sociedade, nenhuma correspondência perigosa, nós já sabemos o que são, nada aí que responder, mas, esse é o ponto para nós aqui hoje, a presença de Gaia, os registros do antropoceno indicam cabalmente que as misturas ultrapassam o antes previsto, né, daí a noção de emergência, daí eu ter citado o William James de que a natureza é o nome do excesso, então, chamadas mudanças climáticas explicitam esse ultrapassamento, são mesmo emergências, né, aterradoras, no duplo sentido de aterrador, de você aterrar para rever tudo e aterrador porque mete terror em nós, né, o que está acontecendo e o que virá. Então, diremos agora, modernos são aqueles que com natureza e sociedade separam e misturam, descobrem e inventam a realidade, mas essa mistura, e isso é muito importante sublinhar, que, para os modernos ou para aqueles que continuam a ser modernos assim, sem mais, essa mistura não pode levar à confusão, ao indissernimento entre natureza e sociedade, embora seja precisamente isso que o antropoceno, Gaia, sistema Terra, planeta simbiótico, novo regime climático, apontam. Mas os modernos, ao contrário, como bem mostra o Latour, eles puderam conceber e experimentar o real em alta escala e velocidade, puderam fazer mundo com furor desimpedido e moderado, sem tabus, sem recato e cerimônia, sem decoro e sem freio, tudo isso que a gente está precisando aprender a fazer agora. Eles puderam fazer isso, ou nós, nas suas práticas científicas de mistura de natureza e sociedade, mistura de humano com não humano, justamente porque contavam com a garantia de que natureza é uma coisa e sociedade é outra, garantia de que natureza e sociedade dizem respeito a distintas forças e poderes, distintos domínios, distintas casas ontológicas, cujos fundamentos, esse do natural de um lado e do social de outro, não se confundem. Se se confundissem, se, digamos, a atmosfera passa a figurar como sujeito e, portanto, apresentando respostas imprevisíveis, então tudo se desacelera e um abalo na velocidade do modernismo é um abalo no próprio modernismo, nos seus pressupostos, na sua fundação, nos seus fundamentos. Então, diante de toda essa catumbe nos nossos hábitos de pensamento, nos nossos hábitos de conhecimentos mais arraigados, eu quero dar um testemunho para vocês que pode ser instrutivo para ordem de questões que essa comunicação aqui pretende colocar e dizer da crise deste antropólogo aqui diante de vocês, uma crise que veio crescendo sobretudo desde quando eu me tornei docente há dez anos e eu me vi na tarefa de ensinar e orientar pesquisas sobre temas da cultura, da sociedade, isso que eu aprendi a ser o objeto por excelência da nossa disciplina. Agora, eu ia fazendo isso no momento mesmo em que a natureza ainda para usar esse nome e a disputa de nomes aqui é o que me parece deve nos interessar centralmente porque é uma disputa de ontologias de mundos por fazer mundos modos de conhecer e eu então me vi nessa tarefa de ensinar antropologia no momento em que cada vez mais a natureza não se deixava mais permanecer ali como pano de fundo figurada como um estoque inanimado de recursos algo não respondente como um background ou um cenário estável para o protagonismo da cultura da sociedade da política do humano. Então, a natureza emergente respondente isso que insisto ainda vamos aprendendo a chamar por exemplo de Gaia ou de sistema terra ela não se deixava mais comportar como antes e não deixava que a cultura sociedade e a política por extensão permanecessem tais e quais. Então, eu fui cada vez mais aprendendo a estranhar desconfiar de toda enunciação sobre cultura social representação simbólico quando essas formas e forças se mostrassem girando em torno de si mesmas como se fossem meio auto-evidentes auto-referentes mesmo autônomas ou como mônadas fechadas sobre si mesmas e como no mesmo passo também autônomo e bem definido seria o humano essa espécie esse objeto disso tudo essa figuração então para logo dizer uma tal noção estável de cultura ainda que com variações internas na disciplina essa noção teve né embora essas variações eu acho nunca nunca tivessem posto em causa a sua pertinência fundamental da noção de cultura mas uma tal noção de cultura ainda podia funcionar mais ou menos bem enquanto seu polo oposto e constitutivo a natureza se deixava também ela se manter mais ou menos estável vamos dizer era a natureza do holoceno essa que desaguaria na natureza da modernidade na natureza da política moderna e de uma política da natureza modernista que para funcionar como funcionava embora nunca sem multiplicar exceções é o argumento do Latour né ela devia ser como aprendi como autor desanimizada no plano oficial público e visível e portanto fora da política e da democracia os não humanos da natureza não podiam ser agentes políticos não no mais forte e honrado da expressão não podiam ter a participação digna do nome na construção do contrato social a gente pode lembrar por exemplo o Thomas Hobbes lá no contrato lá no Leviatã né essa variante mítica que dá origem à sociedade pacificada ao Estado moderno ao direito moderno e mesmo ao humanismo ao qual prezamos nos atar ele Hobbes dizendo lá no século XVII nesse livro tão importante né dizendo eu cito que é impossível pactuar com os animais então o contrato social coloca tudo que não é humano pra fora o problema diante de nós hoje é que se mostra inescapável o imperativo de repactuar com animais plantas atmosfera solo águas como não menos por exemplo com os combustíveis fósseis com os polímeros mas sem exigir desses não humanos modos sociocêntricos humanos que são modernos de fazer pacto então é um imperativo esse de rever todo o contratualismo social que permitiu ao ocidente moderno proliferar sob garantias que não se sustentam mais garantias da modernidade como eu disse esmiuçadas pelo Latour no seu livro manifesto jamais fomos modernos de 1991 garantias que protegiam o humanismo mas o humanismo que está cada vez mais sob nova aprovação porque as condições que davam suporte e possibilidade a esse humanismo estão sob degradação por assim dizer ou para dizer com o Michel Serres que é um importante é um filósofo importante interlocutor do Bruno Latour é urgente em contraste ao contrato social a redação de um contrato natural contrato natural é o título que dá é o título do livro dele Serres de 1990 dois anos antes da eco 92 um ano depois da queda do muro de Berim em 89 miraculoso ano de 1989 como escreve Latour no jamais fomos modernos e eu cito porque é importante para nós aqui ele diz nesse livro desde 1991 em Paris Lones Amsterdã neste mesmo glorioso ano de 1989 são realizadas as primeiras conferências sobre o estado global do planeta o que simboliza para alguns observadores o fim do capitalismo e de suas vãs esperanças de conquista ilimitada e de dominação total sobre a natureza fecha aspas então se a queda do muro de Berlim é um colapso do socialismo real indicava cito novamente o Latour aí nós jamais fomos modernos o triunfo do liberalismo do capitalismo das democracias ocidentais sobre as vãs esperanças do marxismo fecha aspas então se digamos ali nós nos encontrávamos com o fim da história para falar com o filósofo Kuyama essa sensação durou pouco para muitos de nós porque a história foi se mostrando não terminar nas franjas do humano moderno capitalista quer dizer esse triunfo da cultura sobre a natureza uma coisa que se confunde com o nome de civilização progresso crescimento desenvolvimento esse triunfo foi logo sendo minado pela intrusão de Gaia nessa expressão de outra interlocutora importante do Bruno Latour química de formação né foi aluna do Prigogine com quem escreveu um livro importante entre outros textos a filósofa belga contemporânea Isabel Stengers então isso foi sendo minado pela intrusão de Gaia justamente ali onde não se esperava uma tal potência política uma tal potência de agir então eu passei a entender que colocar-se diante de Gaia é aceitar a reviravolta tanto da noção de cultura quanto da natureza porque elas duas repito mais uma vez se pressupõem reciprocamente se o Latour já vinha mostrando isso desde os anos 70 lá com os science studies dele do grupo dele uma sociologia da ciência e da técnica renovada empiricamente sobretudo com as etnografias e laboratórios científicos eu diria que a partir dos anos 90 ele Latour passa a encarar as reviravoltas desse dualismo cultura e natureza investindo atenção na sua antropologia dos modernos ao problema das mutações ecológicas então digamos a Latour passa do foco de uma antropologia da ciência para um foco numa antropologia da natureza uma e outra como faces de uma antropologia dos modernos então tudo agora eu dizia na minha crise se desarranjava de um modo muito particular quando cultura e natureza não respondiam mais como digamos no velho regime climático que era o velho regime político da modernidade no Holoceno então o que é a cultura o que é a natureza o que é uma ação puramente humana e uma puramente de não humanos se nós aceitamos nos ver como jamais tendo sido modernos a modernidade dependia ou depende ainda como nas manobras negacionistas da atualidade não apenas da distinção entre natureza e sociedade mas de um arranjo muito esperto desse pai de oposição natureza e sociedade tomando como tomados como opostos para serem livremente compostos mas esse é o ponto uma composição alheia às consequências as emergências como a das mudanças climáticas como o do aquecimento atmosférico então se nós vamos nos dando conta de que jamais fomos modernos que sempre fomos misturadores ontológicos como qualquer outro povo como é que eu podia entrar em sala de aula Gildo para falar sobre cultura ou sociedade sem natureza como é que eu podia escrever artigos orientar pesquisas sobre humanos sem considerar a sua íntima composição com não humanos de toda sorte estava claro que o ferramental não servia mais e eu de repente me vi sem meios para responder a essa crise ou responder a alunas e alunos que viam digamos assim com gaia nos olhos pelo menos conforme eu procuro ver nelas negras eu precisava então de novos aliados novos autores novos autores companheiros que também cada qual a partir da sua ecologia disciplinar ecoasse esses incômodos daí como hoje me parece tão claramente a minha aproximação ao pensamento do Latour filósofo de formação né da Stenggers como eu disse química e que depois se tornou filósofo da Cien da dona Harry biólogo que se tornou filósofa como da Nanette Steng que eu citei ela que como a Harway é uma importante autora dos chamados estudos multiespécies né aproximação também renovada em relação ao antropólogo Eduardo Vieiras de Carso antropólogo de filosofias ameríndias ele que já era uma referência inescapável para a antropologia mas que nos últimos anos como também o Latour repito veio cada vez mais se interessando por aquilo que não era bem um objeto da antropologia ou das humanidades das ciências sociais então são essas autores esses autores eu citei só alguns aqui mais em evidência que pra mim pavimentam essa mutação do objeto antropológico não mais o humano mas digamos o humano Gaia orientado não mais a sociedade ou a cultura mas o coletivo como no vocabulário do Latour coletivo que é a composição a cada vez a ser composta né agregada mantida associada de distintas ou a partir de distintas potências de agir humanas e não humanas essa ideia de coletivo de um modo muito sumário pro Latour então com essas autoras esses autores eu acho que a gente tem aí um convite pra procurar correspondências entre mudanças ecossistêmicas como as climáticas e mudanças epistemológicas nas humanidades como na antropologia e daí a gente tem que de algum modo trair a nossa formação né conjurar o humano do humanismo moderno recituar o humano isto é o moderno no mundo mas humano e mundo ambos já não mais uma vez diante de Gaia humano e nem mesmo o mundo no sentido humano no sentido de natureza perdão mundo no sentido de natureza lá fora ou no sentido digamos totalizante do globo de Atlas é uma guerra portanto uma guerra mesmo de figurações ontológicas isso é que está em disputa hoje então essa agenda é mais ou menos recente acho que ainda minoritária na minha disciplina de formação e mesmo nas disciplinas afins das humanidades ela não fez parte da minha trajetória não não fez parte da trajetória da minha geração quando muito era marginal periférica nunca o sumo daquilo que devíamos nos devotar então o que fazer com a nossa formação que já desde as primeiras lições nos apresenta o humano diante do mundo humano destacado no mundo já emergido vamos dizer assim já derivando numa esfera própria humano e natureza já prontos um para o outro o que fazer se não contrariar a nossa particular disposição humanista cuja contraface dá naquilo que por exemplo o Antônio Bispo dos Santos o Nego Bispo que é um poeta de liderança quilombola no Piauí chama de cosmofobia ou num outro exemplo contrariar uma característica que nos define que precisa ser urgentemente redefinida a de que eu cito a nossa cultura tem horror ao mundo fecha aspas essa frase de novo do filósofo Michel Serre no referido contrato natural Serre que claro não deixaria de aparecer aqui também nesse livro do Latour então olhando retrospectivamente quem diria que há não muito tempo nós viríamos dar nisso de ter que refundar a imagem do humano e de mundo se eu tivesse que resumir essas conferências aqui do Latour em pouquíssimas palavras eu acho que seria isso na refundação do humano e da natureza quando agora humano e natureza não são mais o que eram na relativa estabilidade climática ecológica e também sociológica do Holoceno da habitabilidade do Holoceno não são mais o que eram quando nós nos acreditávamos assim sem mais como modernos portanto reconhecer outras figurações ao humano e ao planeta é exigência de quem aceita colocar-se diante de Gaia enfrentá-la resistir ao escapismo a negação científica e política do real resistir ao quietismo então o ponto é que se não revermos com a devida radicalidade essas imagens esses conceitos rever os modos como dar figuração e encarar o real não haverá como sugerir apontar junto à sociedade civil e à política as profundas transformações que essa nossa geração deve encampar sobretudo as próximas gerações e isso como condição para que digamos o céu não despenque de vez nas nossas cabeças para falar com o Kopenawa né tem esse livro tão importante junto com o Bruce Albert esse etnólogo americanista chamado o livro chamado A Queda do Céu Palavras de um xamã e a Nomani ou para falar com o próprio Michel Serres de novo do contrato natural que lá já em 1990 vejam que curioso escrevia que dirigentes ombros sustentarão agora esse céu imenso e fissurado que pode desabar sobre as nossas cabeças então seria preciso dar um adeus ao humano e à natureza como condição para se aproximar da noção de povo noção de povo no Latour ele fala aqui em povo da natureza em contraste a povo de Gaia e povo aqui não se confunde com população digamos com um exército ou reunião de pessoas com digamos os humanos entre eles aqueles do contrato social do humanismo que se volta para o próprio umbigo e contra o qual contra esse humanismo um tão importante antropólogo se colocou o Levi-Strauss Clorne Levi-Strauss certamente um dos maiores antropólogos de todos os tempos etnólogo americanista portanto especialista em povos indígenas das Américas e como ele diz totalmente inspirado pelo pensamento pelas práticas indígenas lá no último parágrafo do volume 3 da série mitológicas dele o volume chamado a origem dos modos à mesa e que ele termina dizendo que o humanismo bem ordenado não começa por si mesmo mas está dizendo o povo da natureza é o povo que não se faz sem natureza isto é esta figuração da terra a natureza como uma coisa inanimada como também povo de Gaia é povo que não se ergue sem a figuração animada da terra então a natureza pede seu povo como Gaia pede seu povo a gente poderia dizer também com o Kopenawa que a mercadoria também pede o seu povo e tudo de que se trata é distinguir entre si esses povos isto é esses mundos então eu já indico um entendimento aqui que nos deve interessar centralmente de que o antropoceno esse nome é um chamado a recomposição é a sanção do moderno com o mundo talvez o católico Latour paulino Latour pretenda mesmo uma conversão do moderno enterrano uma conversão daquele povo de Deus aquele da criação com C maiúsculo em povo de Gaia Gaia como uma divindade profana que se metamorfoseia em mil nomes e portanto em mil ontologias mas a partir dos argumentos dele mesmo Latour eu diria que não é uma conversão para salvar a alma humana mas aí sim para salvar o mundo da alma humana isto é da alma moderna é como no evangelho de Mateus que o Latour cita aqui na sexta conferência página 331 da tradução ele diz eu cito para que lhe serve salvar sua alma se você acaba de perder o mundo então espero que a essa altura já esteja claro mas é bom repetir que humano e moderno são aqui com Latour tomados como sinônimos e daí a minha sugestão como antropólogo em tratar o humano como categoria nativa dos modernos e isso como sendo uma das primeiras coisas que nós devemos fazer aqui para bem acompanhar e compreender o que nos diz esse autor idem para a natureza essa outra categoria nativa dos modernos agora indicar que humano e natureza são categorias nativas dos modernos não é uma coisa que eu faço para digamos diminuir o alcance dessas noções essas noções que se pretendem universais assim simplesmente mas sim para aterrar essas noções a sua própria ecologia prática e de pensamento é para assim a gente poder reconhecer seus amálgamas seus compromissos a metafísica e a política que se atrelam a essas noções então dizia o pensamento desse autor Latour ele veio muito a calhar para uma antropologia que foi parecendo urgente de pensar e praticar uma que fosse capaz de responder à altura aos agravos climáticos ecológicos ambientais agravos que se mostram indissoluvelmente sociais civilizacionais digamos uma antropologia face a Gaia uma antropologia diante de Gaia era preciso então eu me apoiar nessas autoras nesses autores como me apoiar não menos nas respostas do próprio mundo já Gaia por via dos indicadores científicos os mais autorizados porque devidamente processados indicadores desse mundo Gaia figurado cada vez mais falante para nós modernos para nós que somos especialistas eu diria assim em fazer a natureza isso que os modernos pretendem aqui os modernos pretendem reduzir o mundo a natureza fazer hora fazer a natureza falar hora calar conforme a nossa conveniência o problema todo e é o que eu gostaria de devidamente colocar para nós aqui hoje é que o mundo esse cosmos sublunar onde nos situamos ele não se deixa mais comportar simplesmente conforme a nossa conveniência por inconveniente que seja essa verdade aliás não considerar essas forças por exemplo nas eleições americanas agora para presidente a meu ver é perder de vista uma de suas mais importantes motivações então se o planeta não se deixa mais tomar não sumariamente sem reação como algo mecânico inanimado passivo indiferente de comportamento linear e previsível ele não se deixa mais nem mesmo que a gente fixe com aquela cristalina pureza aqui a causa e ali o efeito dos fenômenos sobretudo esses fenômenos que são respostas ferais resselvagizadas por assim dizer respostas então a alta domesticação a que o mundo foi vencendo submetido como bem coloca aqui o nosso autor numa das conferências do livro eu cito nessa terra ninguém é passivo as consequências selecionam se é que se pode dizer as causas que atuarão sobre elas cachaças então isso é uma outra maneira de dar a Deus as relações lineares de causa e efeito que tanto instruíram as ciências clássicas acho que ainda essa imagem é ainda majoritária das ciências e isso para dar as boas vindas nesse mundo sobre ruínas as ciências da complexidade elas que instruem as ciências do sistema terra com meteorologia ciências atmosféricas então figurar a terra como Gaia aceitar um novo regime climático e aceitar novos regimes políticos porque é preciso cumprir esse imperativo de derramar a democracia para o mundo esse mundo que não se esse é o ponto mundo que não se deixa mais apreender como um mudo mundo mudo e nem mundo relógio então isso é um imperativo para habitar e ser habitado pelo planeta simbiótico e nos vermos mesmo como seres simbiontes se não holobiontes assumir a sócio geologia do antropoceno isso tudo bagunça demais o nosso tão arraigado hábito de pensamento que busca causas para consequências mas ao fazer face a Gaia ao seu comportamento respondente o que nós percebemos é um verdadeiro looping uma retroalimentação ressonâncias modulações recíprocas entre causa e consequência então encarar a Gaia é preciso insistir é algo que proíbe esse raciocínio linear e daí também para pensar o antropoceno e pensar situadamente devidamente eu entendo que seja preciso pensar no antropoceno isto é nele situado portanto um pensamento aterrado tem outro livro dele que acabou chama onde aterrar como se orientar em política acabou de ser traduzido em português também então aterrado aonde? na terra animada um pensamento vinculado a Gaia e deixar que esse pensamento sofra todos os constrangimentos de um planeta que marcha celeramente para as ruínas de novo para usar esse termo da Anna Tsing um mundo que marcha para a extinção acelerada e volumosa de espécies o problema de extinção de espécies não é senão um problema de escala e velocidade porque claro que as extinções sempre ocorreram e participam mesmo da própria geração da vida mas o que está acontecendo e isso é uma novidade terrível é a velocidade e escala de extinções no antropoceno então isso pensar e sentir no antropoceno é aceitar toda a desestabilização ontológica e epistemológica que um céu prestes a cair nos convida a considerar para usar um eufemismo esse do convite mas é um constrangimento o contra como insiste a Stenggers na sua obra toda acho que parece ficar claro que é preciso perder o chão o chão da modernidade como condição para se reencontrar o chão de Gaia ao contrário não aceitar essas reviravoltas todas é tomar o rumo do escapismo é não habitar o tempo do fim é não saber viver nem morrer no tempo do antropoceno tanto a reação a Gaia e os seus mil nomes isto é as suas mil ontologias porque eu recuso entender se tratar de um mesmo referente para mil nomes a reação ao mundo perigosamente animado participa decisivamente isso me parece muito claro desse bem denominado reacionarismo é uma reação que nós estamos vivendo hoje na política e na sociedade mundo afora negar horizontes indicados pelo majoritário das ciências elas já concessuadas por exemplo sobre a forçante antrópica do aquecimento atmosférico horizontes esses com que trabalham os grandes organismos supranacionais e multilaterais do mundo negar esses horizontes eu diria é negar fazer o luto do humano e da natureza tal como essas figuras essas categorias humano e natureza se mantinham até aqui então o reacionalismo modernista o negacionismo reacionalista é um não conseguir desapegar-se das promessas de humanização que necessariamente passam pela teleologia do crescimento desenvolvimento progresso de outro lado aceitar ritualizar o luto mas não fazer do luto uma finalidade em si é então a possibilidade de refazer a vida diante da morte sem que isso implique necessariamente eu torço pra que não eu trabalho pra que não que o rito do luto apenas nos encaminhos pra uma vida de pavor de medo improdutivo de paralisia de existência de simples e fácil eleição de inimigos a serem acusados e denunciados e nisso se bastar então como converter o luto em luta como encaminhar medos e tremores que ativem a nossa alegria de resistir então sim encarar as catástrofes mas pra saber resistir a barbárie é nisso que eu que eu penso quando eu eu tenho que encarar a juventude de estudantes pesquisadores no meu trabalho cotidiano porque repito cada vez mais a juventude traz isso como central das suas preocupações central mesmo existencialmente pra eles pra elas então acho que tudo de que se trata pra mim é o que fazer do horror nem fingir que não existe claro mas também não se modificar nele então isso é o que por enquanto me orienta olha o Gildo já me chama atenção aqui pro tempo que acabou infelizmente não vou conseguir chegar até onde eu gostaria mas enfim entrego de volta a palavra ao Gildo e a quem quiser comentar conversar vamos lá Gildo obrigado muito obrigado professor Stélio por nos trazer essas reflexões e convites para não só ficarmos inertes mas reagirmos bom ainda não entraram perguntas enquanto isso eu gostaria de eu fazer uma então na sua apresentação você menciona uma necessidade de fazer uma uma refundação ou talvez uma refundição dessas categorias antes separadas do humano e do não humano e eu perguntaria você vê algum papel mais essencial dentro disto para as ciências naturais porque do ponto de vista das ciências humanas nós estamos vendo essa tomada de consciência como você mencionou que vem por parte da antropologia mas passa facilmente digamos para as ciências humanas e as ciências naturais ótimo Gildo bom eu poderia lembrar o Chakrabart um colega seu historiador indiano que tem um artigo inaugural sobretudo para as ciências humanas chamado o clima da história e é onde ele introduz a relação de antropoceno e as consequências indicando consequências para as humanidades mas ele está se baseando em químicos em biólogos em arqueólogos também e gente que trabalha com as ciências naturais e que justamente vão vão fundar isso que se tem chamado de ciências do sistema terra não é Gildo? então há assim também do lado de lá uma grande preocupação com o antropoceno não é? é inclusive uma discussão dos geólogos não é? que não são nem bem cientistas naturais nem bem cientistas sociais não é? e eles estão nesse momento ainda tentando estabilizar essa noção porque eles precisam dos registros nas rochas precisam para poder marcar essa passagem de uma época para outra do holoceno para o antropoceno então eu acho que de ambos os lados há sim essa essa preocupação não sei se é mais nas ciências humanas ou ciências naturais depende de que lugar a gente vê né? não sei talvez haja Gildo um desafio maior nas ciências naturais em se desamalgamarem dos das tentações vou dizer logo do mercado porque ciências naturais como as voltadas às tecnociências né? têm uma ligação ou 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 são assediadas pelo mercado né? na busca de produtos inovações etc então sair dessa né? dessa tentação dessa atração mercadológica é um desafio que eu acho que é muito maior para eles do que para nós das humanidades o mercado já não tem grande interesse em nós né? não sei o que que você acha eu acredito que você tocou num ponto talvez crucial de toda essa nova visão que é como se desapegar do mercado uma vez que o mercado entrou de maneira avassaladora numa dessas etapas que são analisadas nessa época do antropoceno que é a dita globalização do mercado que faz com que as respostas tenham adquirido uma velocidade e um alcance tremendamente maiores do que antes mas do ponto de vista da da minha pergunta anterior você mencionou também algo que eu acho muito interessante da geologia quando eu falei logo na no início da nossa tarde de hoje do Vernadsky é porque tanto o ravelock ao apresentar a ideia de Gaia recorreu ao Vernadsky quanto a Lynn Margulis a bióloga que também foi resgatar digamos o pensamento do Vernadsky pelo qual o mundo já não é mais só sublunar nosso mundo é o universo a ideia de que isso que nós chamamos humano está restrito ao planeta Terra já começa a deixar de existir na medida em que estamos planejando bases na Lua ou em Marte ou futuramente ainda mais além e para tudo isto é claro que você vai precisar de um concurso enorme das ciências ditas naturais então você tem de um lado essas forças geológicas do homem e aí eu até vou devolver para você a pergunta falando se o antropoceno é de fato o fim do antropocentrismo ou se isto ainda vai permanecer e com isso tem todas as ligações com o mercado com outras facetas disso que nós fomos construindo aos poucos eu iria chegar nisso na apresentação mas é disso que se trata a Gaia antropoceno de certa forma viram nomes que indicam guerra guerra de mundos é como esses autores estão falando estão falando em guerra de mundos então nada está dado você vê nós temos reação a esses achados científicos por isso que eu acho bem colocado o nome de reacionarismo quem pensa tem dado a essas correntes que negam as evidências científicas comparando as evidências das mutações ecológicas e das mudanças climáticas do aquecimento global e etc então o que nós temos à frente realmente não está nada dado mas por ser disputado nós temos é guerras disputas guerra de mundos guerras por sensibilização então quando eu olho por exemplo um diante do outro como a gente viu em uma foto da imprensa a Greta Greta Thunberg e o Donald Trump eles parecem viver no mesmo mundo mas eles não vivem no mesmo mundo e delinear disputando o mundo estamos disputando ideia de humano se ele é gaio orientado se ele é plantation orientado e isso coloca velocidades muito diferentes as próprias ideias de liberdade e emancipação entram em risco e em causa aí completamente porque uma coisa é uma velocidade de se fazer no mundo e se fazer com o mundo segundo as garantias da modernidade de que natureza e sociedade não se confundem isso coloca uma velocidade e uma sensibilidade e uma cosmopolítica outra coisa é pensar na liberdade a partir dos vínculos ecologicamente instruídos isso coloca outra velocidade outro modo de fazer mundo outra metafísica outra política outros outros inclusive nossa identidade nossa alteridade mudam completamente então eu acho que é isso que está em jogo sim eu vou ainda insistir mais um pouco como as ciências naturais já faz algum tempo descobriram a impossibilidade da linearidade cartesiana ser uma boa descritora dos fenômenos que ela estuda a matemática ao estudar o caos a teoria matemática do caos logo se defrontou com esse problema e é justamente os achados da teoria matemática do caos que tem orientado essas questões que são complexas como a do clima a previsão a própria previsão meteorológica vamos dizer e tantos outros fenômenos então eu acho que você tem uma conjugação até oportuna entre ciências naturais e ciências ditas humanas porque a gente ainda usa essa dicotomia que é falsa mas a gente está muito acostumado e transita dentro dela então me parece que a gente está nesse momento privilegiado em que as várias ciências o conhecimento de uma certa maneira estão atingindo essa meta de ser holístico ou melhor reconhecendo aquela complexidade que falava o Edgar Mohan também ligado com esses pensadores que você andou apresentando será será isto? sim acho isso Gildo quer dizer eu costumo pensar o seguinte eu digo isso para alunos e alunas não se trata de jogar de maneira nenhuma jogar fora as ciências clássicas em benefício das ciências da complexidade é só situar as ciências clássicas situar as condições de felicidade de possibilidade delas as ciências clássicas que não se verificam para estudar por exemplo meteorologia então aí que a gente se lembra até daquelas coisas de escola CNTP condições normais temperatura e pressão quer dizer você consegue fazer uma química mas você tem que considerar essas condições normais o problema é quando as condições não são mais normais ou então física desconsidere o atrito tem toda uma ecologia para que essa ciência dê certo e ainda dá para muitas coisas não é jogar fora uma coisa é só situá-las ecologizar as suas práticas agora deixa eu só dizer uma coisa que eu estava falando tem a ver com eu ia chegar nisso talvez te interesse Gildo para a gente logo passar para a próxima pergunta eu estava falando que é preciso declarar guerra e divisar com nitidez agora amigos inimigos dar nome reconhecer contornos povos e mundos eu acho que é isso que o Lator está fazendo e daí caracterizar a natureza animada terra respondente essa Gaia que é há um só tempo imanente porque é feita também por nós mas transcendente ou seja essa nossa ação nos supera nos ultrapassa ela é emergente e isso tudo essas figurações de mundo essas figurações animadas elas correm a contrapelo da figuração do mundo independente de nós derivando a revelia que é para falar com as ciências clássicas que você evoca a natureza conforme ela mesma não sei se você vai lembrar é uma face triunfante do Newton que escreve lá no seu princípio os princípios matemáticos de filosofia natural que ele publica a partir do final do século XVII isso quem me lembra são a Isabelle Stengers e o Elia Pregugini num livro deles que eu acho que é o mais radicalmente interdisciplinar que eu conheço de 1979 chamado a nova aliança metamorfoses da ciência que justamente comparam as ciências clássicas com as ciências da complexidade mas o Newton ali lembra esses autores diziam que a natureza na expressão do Newton é muito conforme a si mesma ou seja tomando mundo ou natureza a imagem mecanicista do relógio um mundo transparente inteiramente traduzível e idealmente previsível também pela matemática então sendo a natureza conforme a si mesma diz o Newton não seria preciso fazer hipóteses sobre ela como a hipótese Gaia do Lovelock da Margolis e hoje como você bem lembrou muito recuperada então para o Newton era preciso dispensar essa digamos ação poluidora de inventar hipóteses para desvendar a natureza porque o mecanicismo promete prometia entregar a imagem da natureza que se entrega por si mesma transparente que supunha ser então contra essa expulsão da especulação filosófica contra essa imagem da identidade natural autorreferida ou seja a natureza conforme ela mesma e não conforme a relação que mobiliza a encanta desse ou daquele jeito para isso ou aquele fim há uma série de autores um deles é o Gabriel Tardi que o Latour recupera com grande importância para explodir a noção de sociedade junto então o Gabriel Tardi que é um autor que foi acho que eu estou ultrapassando para aqui não acho que até dentro desse diálogo que estamos iniciando chegou uma pergunta que eu acho que coloca justamente essa questão de posição de guerra é do Celso Bezerra ele gostaria que o que o professor Steli dissesse sua opinião sobre o papel da comunicação científica a população se isso surtiria um efeito benéfico para o aumento da pressão popular sobre governos negacionistas essa pergunta de ouro tão difícil falar rapidamente sobre isso porque de um lado sim Celso tem mesmo a academia as ciências tem lá o seu papel um deles é esse da divulgação científica que nem é um nome muito bom porque supõe o vulgo a quem você deve instruir como se esse vulgo fosse uma tábula rasa e não tivesse também os seus modos de se vincular à vida à terra seus próprios entendimentos então isso já é um problema é um problema muito sério eu inclusive me coloco contra essa ideia de conscientização não acho uma boa porque supõe isso que eu estou dizendo que o outro lado é o lado da falta você entende que não caberia bem a um antropólogo dizer isso por outro lado é o antropólogo que está aqui defendendo as ciências então precisamos repensar os trânsitos entre ciência e sociedade trânsitos que não sejam instruídos por essa direção do que sabe rumo a quem não sabe porque isso não dá certo em geral eu até acho Celso que uma parte boa do negacionismo do reacionarismo modernista se prende a isso ou seja de que se prende a uma reação a uma certa arrogância de cientistas infelizmente eu tenho que dizer isso porque isso existe mesmo e esse distanciamento ou então uma facilitação chamada divulgação científica que que não faz jus nem a quem é dirigida essa facilitação e nem as ciências de origem então agora as artes por exemplo eu acho que tem que entrar aí de um modo decisivo não para ilustrar a ciência mas para sensibilizar isso guerras de sensibilização muito mais do que de conscientização muito mais de de informar o ignorante esse tipo de coisa isso não não dá ou de tratar o outro como vulgo né então eu acho que as ciências elas mesmo devem 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 é é é é desenvolver aquilo que é o gosto dela delas mesmo que é colocar essa aprovação então abrir-se a aprovação do público as provas do público também é é então o que nós fazemos com o céu e a nomame é diante do nosso céu a atmosfera são o mesmo céu como é como fazer dialogar isso daí e aí bom isso abriria para outras mil questões mas acho que eu pude um pouco indicar o que me parece ser uma um comentário à altura da sua pergunta eu vou aproveitar essa sua fala final para lembrar de uma frase muito interessante de um filósofo da ciência o Paul Feyerabend é que no livro dele sobre filosofia da natureza diz o seguinte a ciência só vai poder voltar a ter a mesma eficiência que teve entre os antigos gregos no momento em que a ciência for outra vez poesia então eu vou só dizer para os nossos espectadores que a palestra sua será editada pelo IEA e assim que possível vai ser integralmente colocada à disposição no YouTube e ficará então registrada mais essa sua participação pela qual eu agradeço muito assim como agradeço o apoio da equipe do IEA e a todos os que nos acompanharam nessa tarde também agradeço a você Gil da equipe do IEA todas e todos que estiveram conosco muito obrigado e uma boa tarde boa tarde a todos e uma boa tarde e uma boa tarde a todos a todos a todos a todos Obrigado.